A Mauri Júnior, oferta no bairro, freno CDs original A Mauri Júnior é o ritmo, é pra dançar, é bom Sente o som que é nóis, junto e misturado a Mauri Júnior em forma voz Sente o som que é bom, esse é o som da Mauri Júnior, é pura emoção É nóis, é nóis aqui de novo, é nóis cantando para esse público É nóis, é nóis aqui de novo, é nóis cantando para esse público É nóis, é nóis aqui de novo, é nóis cantando para esse público É nóis, é nóis aqui de novo, é nóis cantando para esse público É nóis, é nóis, e depois de nós, com certeza é nóis de novo É nóis, é nóis, e depois de nós, com certeza é nóis de novo Vamos dar aqui os meus amigos, a maior banda de forró do Brasil, pra cantar comigo Forró Boss, chega em baixo, meu Deus Não fala não, viu, Amar e Júnior em Forró Boss Sente o som, que é nóis, sente o som, o som do Forró Boss Sente o som, que é nóis, sente o som de Amar e Júnior em Forró Boss É nóis, é nóis aqui de novo, é nóis, cantando pra esse povo É nóis, é nóis aqui de novo, é nóis, cantando pra esse povo É nóis, é nóis aqui de novo, é nóis, cantando pra esse povo É nóis, é nóis aqui de novo, é nóis, cantando pra esse povo É nóis, é nóis, e depois de nóis, com certeza é nóis de novo É nóis, é nóis, e depois de nóis, com certeza é nóis de novo Valeu, Mauri Júnior, parceiro Te juro, papai Valeu Valeu, meus amigos do Corro Bones Com certeza vai de novo A Mauri Júnior O pé Opa, de novo Alô, galera apaixonada do Brasil Mais um modão apaixonado pra vocês Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Vacilei, pisei na porta Ela me mandou embora Estou perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adore Enquanto fui buscar a voz O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se ela atendeu E se ela atendeu Não foi menos Pra mim, pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Quem está do nosso lado Eu me amava de verdade E se ela atendeu E se ela atendeu E se ela atendeu Alô, João! Alô, Samar! Aquele abraço! Alô, Brasil! Olá, Maurício! O pé do país! Mais uma canção apaixonada pra todos vocês! De hoje em diante, eu não quero nem saber Se você existe, vou viver só para mim É melhor que eu seja assim, embora sendo um homem triste Foi você que me mudou E a razão só eu sei, foi porque te amei E como eu te amei Foi você que me mudou E a razão só eu sei, foi porque te amei E como eu te amei E como eu te amei Quero mandar um abraço especial a todos vocês que estão curtindo O novo CD de Amaury Júnior Brino Cedês, original De hoje em diante, eu não quero nem saber Se você existe, vou viver só para mim É melhor que eu seja assim É melhor que eu seja assim, embora sendo um homem triste Foi você que me mudou E a razão só eu sei, foi porque te amei E como eu te amei E como eu te amei E como eu te amei Ai! O que eu te amei E como eu te amei Quero mandar um abraço especial A todos radialistas De todo o Brasil É um prazer estar aqui Cantando pra vocês A Maurinho Júnior Boa fé O meu pai Ai Se for a Maurinho Júnior O meu pai Olha se alguém viu por aí Um carro vermelho Uma mulher linda, minha vida Parei o meu carro depressa Num farol fechado Uma morena do carro vermelho Parou do meu lado Me olhou com aquele olhar Que machuca a gente E naquela hora eu fiquei tão contente Confesso que me apaixonei Na minha frente Um carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu O que que eu vou fazer Alguém envia um carro vermelho E pela cidade Uma morena linda de verdade Por caridade venha me dizer Alô J.R. em Bom Jesus do Tocantins E pra mim E pra mim Prino C.B.S. original Parei do meu carro depressa Num farol fechado Uma morena do carro vermelho Parou do meu lado Me olhou com aquele olhar Me dizer Ai A Mauri Júnior ao vivo Aô J.R. em Bom Jesus do Tocantins Aô J.R. em Bom Jesus do Tocantins Aô J.R. em Bom Jesus do Tocantins Tá roendo o peito soda no meu peito Tá difícil segurar esta solidão Tá batendo acelerando o meu coração Isto é paixão Isto é paixão Isto é paixão Isto é paixão No meu coração Eu já tentei te esquecer Mas não consegui Tá difícil segurar a barra Sem você aqui Por Deus eu juro Minha querida Que eu estou enfraquecendo Se você não voltar De saudade sua Eu vou acabar morrendo Está roendo o peito soda no meu peito Tá difícil segurar esta solidão Tá batendo acelerando o meu coração Isso é paixão Isso é paixão Isso é paixão Isso é paixão No meu coração Eu já tentei te esquecer Mas não consegui Eu já tentei te esquecer Morrendo Eu já tentei te esquecer Eu já tentei te esquecer Eu já tentei te esquecer Foi você que quis assim, vou sair da sua vida Foi você que escolheu, disse que está decidida Que não quer saber de mim, que arranjou um outro amor Ainda bem que me avisou Se você não me queria, porque todos esses dias Você mentiu, me usou Mas se um dia a saudade lhe apertar Pode voltar, que eu estarei a te esperar Mas se um dia a saudade lhe apertar Pode voltar, que eu estarei a te esperar Foi você que quis assim, vou sair da sua vida Foi você que escolheu, disse que está decidida Que não quer saber de mim, que arranjou um outro amor Ainda bem que me avisou Se você não me queria, porque todos esses dias Você mentiu, me usou Mas se um dia a saudade lhe apertar Pode voltar, que eu estarei a te esperar Mas se um dia a saudade lhe apertar Pode voltar, que eu estarei a te esperar A Maurizinha é o Vivo A Maurizinha é o Vivo Será meu Deus, o que é que foi que eu fiz Pra sofrer tanto e nunca ser feliz A felicidade se afastou de mim Só a dor e a largura se afastou em fim Ninguém nesse mundo sofre como eu A felicidade já me esqueceu Até minha sorte também já morreu Só posso dizer, meu Deus Que o homem mais triste do mundo sou eu Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Estou pedindo pra Deus me ajudar Do jeito que tá, não dá mais pra ficar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Estou pedindo pra Deus me ajudar Do jeito que tá, não dá mais pra ficar Será meu Deus, o que é que foi que eu fiz Pra sofrer tanto e nunca ser feliz A felicidade se afastou de mim A felicidade se afastou de mim A sua dor e a largura se afastou em fim Ninguém nesse mundo sofre como eu A felicidade já me esqueceu Até minha sorte também já morreu Só posso dizer, meu Deus E o homem mais triste do mundo sou eu Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Estou pedindo pra Deus me ajudar Do jeito que tá, não dá mais pra ficar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Estou pedindo pra Deus me ajudar Do jeito que tá, não dá mais pra ficar Ai, sim, vou A Mauri Júnior ao vivo A Mauri Júnior ao vivo É paixão demais pra um homem só Pode me humilhar Pode me humilhar Pode me xingar Não importa O coração que ama Sofre e não reclama A tudo suporta Você vive fugindo Eu vive insistindo Meu Deus, que tristeza Mas eu vou esperar Você vai me amar Eu tenho certeza Mas eu vou esperar Você vai me amar Eu tenho certeza Eu não sou sem vergonha Eu não sou sem vergonha Ai Pus te amar assim É que nesse mundo Eu não encontrei Alguém melhor pra mim Eu não sou sem vergonha Não Você pode crer Eu sou um coitado Louco, apaixonado Maluco por você Ai Brino Cedês Original Ferreirinha Em Goiânia Simão Pode me humilhar Pode me xingar Não importa O coração que ama Sofre e não reclama A tudo suporta Você vive fugindo Eu vive insistindo Meu Deus, que tristeza Mas eu vou esperar Você vai me amar Eu tenho certeza Mas eu vou esperar Você vai me amar Eu tenho certeza Eu não sou sem vergonha Eu não sou sem vergonha Ai Pus te amar assim É que nesse mundo Eu não encontrei Alguém melhor pra mim Eu não sou sem vergonha Eu não sou sem vergonha Você pode crer Eu sou um coitado Louco, apaixonado O maluco por você Anda Brasil A Mauri Júnior Alrivo Ai A Mauri Júnior O pé Jornal Ai O paixão nacional A Mauri Júnior Eu resolvi modificar O meu jeito de ser Chega de tanto chorar Chega de tanto sofrer Enquanto eu estou sofrendo Ela está feliz e vivendo E eu é que De saudade dela estou enlouquecendo Aô Paixão Ai Brino CDs Original Eu resolvi modificar O meu jeito de ser Chega de tanto chorar Chega de tanto sofrer Enquanto eu estou sofrendo Ela está feliz e vivendo E eu é que De saudade dela estou enlouquecendo Ai A Mauri Júnior O pé Jornal Alô Sérgio Produção Aquele abraço Enquanto a cidade dorme Eu aqui tão calado Pensando e chorando Baixinho Sem você do meu lado O dia já amanheceu E eu ainda acordado Sei Sei que não tenho nada Pra te oferecer Mas tudo que tem Já te dei Pra você São pequenos detalhes Do meu coração Vem Vem ficar do meu lado Me ajude a viver Você Você é o ar que eu respiro É a razão Do meu mundo Meu mundo Meu sonho Somente é você Ai Alô Valdeci Quero Brindos Brindos Cedês Original Enquanto a cidade dorme Eu aqui tão calado Pensando e chorando Baixinho Sem você do meu lado O dia já amanheceu E eu ainda acordado Sei Sei que não tenho nada Pra te oferecer Mas tudo que tem Ah, Maurinho Júnior Ofero do banheiro Ai Simbora Tem que ter muito cuidado Um dia desse eu fui no mercado Comprei uns ovos Coloquei pra cozinhar Que perigo Eu gosto muito De um ovo frio Também adoro Um ovo cozido Um dia desse Eu comprei uns ovos E botei pra cozinhar Quando começou a ferver Eu só vi pinto piar Um dia desse Eu comprei um jogo E botei pra cozinhar Quando começou a ferver Eu só vi pinto piar Mas se eu cozinho Com pinto dentro Mas se eu cozinho Com pinto dentro Mas se eu cozinho Com pinto dentro Ai O bichinho morreu No maior sofrimento Mas se eu cozinho Com pinto dentro Mas se eu cozinho Com pinto dentro Mas se eu cozinho Com pinto dentro Nossa senhora O bichinho morreu E o bichinho morreu No maior sofrimento Ai Simbora É pra dançar 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 Já pensou Se eu cozinho Com pinto dentro Eu gosto muito De um ovo furido Frino CDs Original Também adoro Um ovo cozido Um dia desse Eu comprei uns ovo E botei pra cozinhar Quando começou a ferver Eu só vi pinto piar Um dia desse Eu comprei uns ovo E botei pra cozinhar Quando começou a ferver Eu só vi pinto piar Ai Mas se eu cozinho Com pinto dentro Mas se eu cozinho Com pinto dentro Mas se eu cozinho Com pinto dentro Ai O bichinho morreu No maior sofrimento Ó Mas se eu cozinho Com pinto dentro Mas se eu cozinho Com pinto dentro Mas se eu cozinho Com pinto dentro Nossa senhora E o bichinho ia morrer No maior sofrimento Ai É um perigo Tem que ter cuidado A Mauri Júnior A Mauri Júnior A Mauri Júnior Onde andará você? A Mauri Júnior A Mauri Júnior Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não de saudade, eu vou morrer Será se você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não de saudade Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não de saudade, eu vou morrer Será se você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Venha logo, se não de saudade, eu vou morrer Simba! E eu... 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 Você nunca me viu, nunca me achou parceiro Só me quer agora porque tô com dinheiro O que você quer eu vou te dar, mas é seu compromisso Pega meu dinheiro e faça seu serviço O que você quer eu vou te dar, mas é seu compromisso Pega meu dinheiro e faça seu serviço Tome, 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 tome danadinha Tome, tome, toma lapada na bundinha Tome, 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 toma danadinha Tome, tome, tome lapadinha na bundinha Dança, Brasil A Mauri Júnior A Mauri Júnior O pé do barulho Alô, Rosa Também o Cleo de Mar Quem abra? Ô, César Duarte Simbora A mulherada bate na palma da mão Simbora Rapazinha da batia, bota no chão Alô, galera, faz subir o poeirão A Mauri Júnior comandando o jeringão Pega na mão 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 Pai de amor e alegria de montão Pega na mão Pega na mão, pega na mão, ai, pega na mão, pega na mão, pega na mão Faz de amor e alegria de montão Pega na mão, ai, pega na mão, pega na mão, ai, pega na mão, pega na mão, ai, pega na mão Faz de amor e alegria de montão Simbora! Amauri, Junhal e Rô, dança Brinos CDs Original Aumenta o som, DJ DJ Farias A mulherada bate na palma da mão Rapaziada bate, a bota no chão Alô, galera, faz subir o poeirão Amauri, Junho, comandando o suingão Pega na mão, ai, pega na mão, pega na mão Pega na mão, pega na mão, ai, pega na mão Faz de amor e alegria de montão Pega na mão, pega na mão, ai, pega na mão Pega na mão, pega na mão, pega na mão Faz de amor e alegria de montão E alegria de montão Simbó, a Maurinho Júnior E vou dançar Ai Oi Oi Dança É pra dançar, dançar, dançar Vai Oi Oi Tava se achando demais Uma imortal Quando me deixou Quebrou a cara e se deu mal Quando estava comigo Nunca me deu valor Tudo que eu fiz Você zombou, você humilhou E agora Reclama pra suas amigas Que fez tanta besteira Estragou a sua vida E agora E agora Vai viver a sua vida Que o mundo é uma escola E agora E agora Você vai aprender no mundo O que não quis aprender na escola Ai E agora E agora Vai viver a sua vida O mundo é uma escola E agora Simbó, simbó E agora Você vai aprender no mundo O que não quis aprender na escola Ai Primo CDs Original Agora Quero ver Você dançando Tava se achando demais Uma imortal Quando me deixou Quebrou a cara e se deu mal Quando estava comigo Nunca me deu valor Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Você zombou, você humilhou E agora E agora Reclama pra suas amigas Que fez tanta besteira Estragou a sua vida E agora E agora E agora E agora Vai viver a sua vida Que o mundo é uma escola E agora E agora E agora Você vai aprender no mundo O que não quis aprender na escola Ai E agora E agora E agora Vai viver a sua vida E o mundo é uma escola E agora Simbó E agora Você vai aprender no mundo O que não quis aprender na escola Ai Ei 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 Perto do país Alô, meu amigo Lázaro Santos O cabô e da coelha Aquele abraço Ó meu Deus do céu Ó senhora aparecida Cuida das nossas crianças E também da nossa vida Ó meu Deus do céu Ó senhor poderoso Só o senhor tem o poder De salvar o seu povo Tem dó Meu Deus tem dó O seu povo está sofrendo Cada dia tá pior Tem dó Ó Jesus tem com paixão Seu povo humilde está sofrendo Neste mundo Eterna escravidão Ó meu Deus do céu Ó meu Deus do céu Ó Senhor O Senhor tem o poder O mundo Eterna escravidão As massagens carbam Brino cds Original Música Brino cds Porra, pera, não vai Ai, cibu Amor e Júnior é o vivo Pra dançar e ouvir Ai, alemão Ou sozinho outra vez Quem eu amo me deixou Sempre fui fiel a ela Sempre mentiu, me usou Andorinha machucada Foi assim que ela chegou Dei remédio, dei a cura Quando sentiu sarada Bateu asas e voou Amigo sempre falava Diz que ela não prestava Só eu que não enxergava Vejou de como estou Depois de tudo que eu fiz Ela me abandonou Como é que teve a coragem De fazer isso comigo Te dei amor, te dei abrigo Porque me enganou Como é que teve a coragem Por que agiu assim? O seu amor só me fez mal Foi ruim demais Foi cara de paz Como é que teve a coragem De fazer isso comigo? Te dei amor, te dei abrigo Por que me enganou Por que me enganou Como é que teve a coragem Por que agiu assim? O seu amor foi tão ruim Só me fez mal Foi cara de paz Foi cara de paz Ou sozinho outra vez Quem eu amo me deixou Sempre fui fiel a ela Sempre mentiu me usou Andorinha machucada Foi assim que ela chegou Dei remédio, dei a cura Quando sentiu sarada Bateu asas e voou Amigo sempre falava Diz que ela não prestava Só eu que não enxergava Veja hoje como estou Depois de tudo que eu fiz Ela me abandonou Como é que teve a coragem De fazer isso comigo? Te dei amor, te dei abrigo Por que me enganou Por que me enganou? Como é que teve a coragem Por que agiu assim? O seu amor só me fez mal Foi ruim demais Foi cara de paz Como é que teve a coragem De fazer isso comigo? Te dei amor, te dei abrigo Por que me enganou? Por que me enganou? Como é que teve a coragem Por que agiu assim? O seu amor foi tão ruim Só me fez mal Foi cara de paz É pra dançar, dançar, dançar Por que me enganou? A Mauri Júnior é um rigor A Mauri Júnior é um rigor Tudo que eu fiz pra ela Ela chutou O balde não me deu valor Hoje vivi chorando E implorando pelo meu amor Me esqueça Existe o velho ditado Quando a cabeça não pence O corpo paga os pecados Me esqueça Me esqueça Existe o velho ditado É melhor sozinho Do que mal acompanhado Tudo que eu fiz pra ela Ela chutou O balde não me deu valor Ela chutou o balde e não me deu valor Hoje vivi chorando E implorando pelo meu amor Me esqueça Existe o velho ditado Existe o velho ditado Quando a cabeça não pence O corpo paga os pecados Me esqueça Me esqueça Existe o velho ditado É melhor sozinho Do que mal acompanhado Ai Ô mulher Quem é embora pode ir Baixão Depois eu vou atrás A Mauri Júnior O pé Do baile Ai Alô meu amigo Marcos Foi bom mas tudo acabou Foi bom enquanto durou Como mel acaba em uma flor Foi assim o fim do nosso amor Nunca mais eu vou ter você Nós dois juntinho Nunca mais Nunca mais eu vou ser feliz Como eu fui com você Eu vou ter você Mas eu juntinho, nunca mais, nunca mais eu vou ser feliz Como eu fui com você Brino Cedês, original Alô Bahia Galera do povo, água aí de peixe Alô Heraldo, garçomelão Vem de lica Demorou, mas a festa começou Demorou, mas a Mauro e Juno já chegou Demorou, mas a festa começou Demorou, mas o Mauro e Juno já chegou Vamos curtir, vamos dançar, é pra valer É só forró até o dia amanhecer Vamos dançar, batendo o pé, batendo a mão Só alegria aqui nesse forrózão Vamos dançar, vamos curtir, é pra valer É só forró até o dia amanhecer Vamos dançar, batendo o pé, batendo a mão Só alegria aqui nesse forrózão É pra dançar, dançar, dançar Quero mandar um abraço especial Do meu amigo Marco Aurélio Na Bahia Vem para o Cássio Vim! Demorou, mas a festa começou Demorou, mas a Mauro e Juno já chegou Demorou, mas a festa começou Demorou, mas o Mauro e Juno já chegou Vamos curtir, vamos dançar, é pra valer É só forró até o dia amanhecer Vamos dançar, batendo o pé, batendo a mão Só alegria aqui nesse forrózão Vamos dançar, vamos curtir, é pra valer É só forró até o dia amanhecer Vamos dançar, batendo o pé, batendo a mão Só alegria aqui nesse forrózão Ai! Do Santão! A Mauro e Juno é o vivo Brino CDs Original A Mauro e Juno é o pé do Bailão A Mauro e Juno é o pé do Bailão